Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com a Giovanna Japiasu da Orubay Studios Mais um ano de BGS, stand gigantesco aqui, com bonequinhos aqui pra vocês acompanharem Super Mombo Quest, vai ter o segundo jogo né Giovanna, como é que tá isso? Vai ter a continuação do Super Mombo Quest, chamado Mombo Combo Legacy Que a gente tá aqui expondo pro pessoal testar, conhecer o jogo, conhecer as novas mecânicas Os novos gráficos né, que também estão, e ajudar a gente a achar bug que a gente ainda tá desenvolvendo Então tá no processo né, e o pessoal que zera a demo aqui, ganha um ticket pra rodar a roleta E aí ganha prêmios ali, brindes, então tá bem legal a dinâmica aqui E além do segundo jogo, qual que tá sendo aí a agenda do estúdio? E vocês tem uma coisa muito impressionante em termos de estúdios brasileiros Que vocês viralizaram no TikTok, no YouTube, como é que é esse esquema de produção de conteúdo? Sem, ao mesmo tempo, uma desenvolvedora indie É muito, é porque assim, é muito difícil você ser desenvolvedor de jogos no Brasil E divulgar o seu jogo né, então a gente queria de alguma forma Mostrar a franquia que a gente tava criando, tudo isso E aí fazer vídeo nas plataformas foi uma forma de abrir portas E fazer um funil pra muita gente vir e conhecer o nosso estúdio né Então é muito legal a gente tá aqui e conhecer o pessoal que segue a gente Ver o conteúdo, então é muito gratificante ver isso Muito bom então E o que que o pessoal, o pessoal, o que que eles ganham jogando só pra reforçar? Eles ganham uma fichinha que você troca pra apertar o botão ali da roleta E aquela roleta dá brindes, que é bottom, pin, miniatura Então quem tiver aqui e quiser ganhar brinde, vem e tá muito legal O pessoal pode comprar as camisetas também pela internet? Pode, pode sim, tá tudo na nossa lojinha online Tá nas nossas redes, arroba Urubi Game Studio, tem link pra tudo E lá você encontra todos esses produtos aqui lindos Que a gente tá botando na lojinha, camiseta, pelúcia, bucket, mochila Tá tudo bem caprichado, feito com muito carinho Obrigada Giovana Continue acompanhando o canal gente, curtam o vídeo e compartilhem nas suas redes sociais gente Até mais, tchau tchau